Eu gosto quando ela mistura amor e putaria Diz eu te amo com cara de bebezinha E vem sentando com jeitinho de bandida Me alucina desse como é que não chora Ela vem jogando a polpa em mim, grandona Coração de jeito derrepeu e quando o clima esquentou Negar que calor, aí o pai virou É que ela é toda santinha, princesa, carinha de baby Mas quando senta, senta concentrada no macete É que ela tem fama, é ruim no amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu sinto, 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 sinto sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu sinto, 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 sinto sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento